Nós amamos o chão que nesse momento está sendo destruído por tratores e funcionários da prefeitura. Nós conhecemos cada rachadura de cada pedra que nesse momento está amontoada numa imagem de ruína. Cada caminho estreito daquelas construções nos faz lembrar um aprendizado e uma epifania que levamos para a vida toda. Cada quina tinha seu propósito e demoramos três décadas para desvendar. Uma vez desvendadas, nos abriu um portal que nos levou a viagens por todos os continentes, a oportunidade de trabalho e sustento para nossas famílias, a oportunidade de ter uma moradia, a construção de amizades de raríssima intimidade pessoal que dispensa palavras para se solidificar. Conhecemos como cada pedra desse espaço reage ao sol a cada minuto do dia. Conhecemos as dores de cada cidadão atribulado que usou esse chão de cama num momento difícil. Conhecemos porque compartilhamos essas pedras com essas pessoas. Conversamos, fumamos um cigarro juntos e nos abrimos um para o outro numa tarde qualquer. O espaço público é a nossa casa. O Vale do Angiabaú é a nossa sala, é a nossa escola, é a nossa história. Não precisa a inteligência de um Einstein ou a sensibilidade de um Buda para compreender que seria justo nos levar em consideração antes de remover esse patrimônio com máquinas e funcionários uniformizados. Não queremos uma área com um conceito pistinha de skate, porque é artificial. A gente quer um projeto destinado à prática de skate, mas que homenageie o projeto original com o caráter de espaço público, rua, natural e que se reutilize das pedras originais desse novo projeto. Essas pedras precisam ser resguardadas e retiradas com cuidado de onde estão hoje para continuarem sendo úteis. Nós nos importamos com esse material. Se assim como 90% das pistas de skate de São Paulo esse projeto não levar em conta esses conceitos e não encarregar frequentadores históricos do local de desenharem e opinarem, a chance de surgir apenas mais um projeto leigo e sem identificação com o skate de rua de verdade é grande. Isso representaria descaso e desrespeito. É preciso ser dito com antecipação, pois não nos faltam exemplos de áreas mal feitas, superfaturadas, desenhadas por leigos com erros esdrúxulos de projeto. Se isso viesse a acontecer numa área de tamanha importância histórica como o Vale, nos causaria muita revolta. É preciso encarregar skatistas a essa missão. Não qualquer skatista, mas alguém com conhecimento de causa, com respeito e que usufruir daquela área com mais dedicação e paixão do que outros frequentadores. Parece óbvio, mas pelas áreas de skate que temos em São Paulo, a gente vê que não é óbvio. Precisa ser dito. Obrigado.